VINAGRE 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 Tem que ter um negócio assim, Natália, sério Mas já tem muita coisa Então tira uma coisa do vinagre, sério Tá filmando? Vai para os erros de gravação Tá preparado? Tô Então vamos lá Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, finalmente eu consegui Trazer o meu irmão de volta Para o canal, então cá está ele Oi pessoal, tudo bem? E o último vídeo que ele gravou aqui comigo foi ele Me maquiando e hoje eu trouxe ele Para cumprir o desafio Smooth Challenge Não sei como se pronuncia esse desafio direito Mas é aquele desafio bem nojento Que eu acho que muitos de vocês já assistiram Então nós selecionamos Acho que uns 16 ou 17 ingredientes E nós vamos sortear aqui Que está nos papeizinhos 5 para ele e 5 para mim Então se vocês querem ver Quem vai engorbar no final desse vídeo É só continuar assistindo Vem com a gente Começa Aqui estão os papeizinhos Aqui estão os papeizinhos Eu tiro os meus e vocês tirem os seus Ai, estou comendo Primeiro ingrediente Aqui Para mim Vinagre Ai, você não queria? Toma Vamos lá Quem foi aonde? Aqui Tem que só separar Não, põe aqui Não, separa só Põe aqui, depois a gente leva no copo Chega Chega Brincel Vai ficar um copo Aqui no Vinagre Agora o meu Ovo não Ovo não Ovo não Ovo não Gelatina em pó sabor uva Hummm Tô bem, rapido Vamos lá Tá bom Sei lá essa questão Tá bom Próximo Segundo ingrediente para mim Molho em 2 Ai, que delícia Ó, vai dar um belo molho para uma saladinha Pelo menos meu tá líquido, né? É Próximo meu eu vou colocando Ignorem os barulhos que meu pai resolveu dar uma atrapalhadinha no vídeo agora, mas ok Próximo meu Leite Hum, gelatina com leite Tô bem, tô bem Quero tomar com a tampa junto do leite Eu não vou pôr muito, porque eu não vou tomar tudo mesmo Vai, vai pra você Batata palha, ai Uh, batata palha Eu já vou troteando bem rápido pra brincar com a mão dessa parte O meu O meu Canela Hum, que delícia Canela aqui, ó Mano, que noz Vou pôr bastante aí, ó Só mistura heterogênea Três, né? Quarto Quarto Tod Ó, que delícia, hein? Agora eu, gente Agora eu tô vendo que vai vim o quê? Uma baunilha, que vai dar uma essência Suco de maracujá Suco de maracujá Suco de maracujá com gelatina de uva, gente Já tirou o outro Vou tirar o último ingrediente Coalhado Se ferrou Que delícia E o meu último Tá bom, tudo isso? Ai, que bom Baunilha Ai, o meu tá mó bom, vai Mas essência aqui Cinco Cinco Ah, o meu tá muito simples Quer pôr mais um? Vai Vai Vamos sortear mais um, porque o meu tá muito gostoso Chá de hibisco, né? Chá de hibisco Põe um pouco, isso aí é muito fofo E o meu Ovo Ai, nosso Deus Ovo, gente Era o único que eu não queria tirar Tem uma ovinha aqui Ai, tava tão gostosa a minha e nem ovo Ai, que novo Nossa Nossa Pronto Aqui, eu vou aproximar aí os dois copos pra vocês verem como ficou a mistura, tá vendo? Meu irmão, olha isso Olha essa batata palha aqui encrostada no meio do shoyu coalhada Agora nós vamos bater no liquidificador E provar essas belezuras Só que não Cheira um pouco, você cheirou? Não Nossa 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 Pra chá de hibisco, tá mais, mano Cheiro de batata palha com chá de hibisco Pode Como? Nossa Agora eu vou lavar o negócio pra bater o meu, tá? Solta o som, DJ Só pra mostrar pra vocês quais são os ingredientes que não foram, ó Sobrou uva Ketchup Leite ninho A uva tá aqui? Leitinho tá aqui Alho Alho moído E o queijo? Queijo muçarela Então Foi 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 Agora tá aqui a minha mistura Mostra a sua aí E óbvio que vou aproximar esse momento pra vocês verem bem de perto a nossa reação, tá? Tem que, ó Tem que dar um golinho considerável Ó, o nosso tá quase a mesma cor O meu ainda tá mal Tem uma espuminha Vai Pode ir? Vai, pode ir Vem 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 Que senhora Olha pra cá Vem 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 Nossa senhora Tá bom? Tá bom? Não, tá bom Tá bom Nossa senhora Que merda Que merda, né? Mais um, né? Ai, você vai comer isso Vai passar mal Vai dar um piriri Hummm, só que não Agora eu Nossa senhora Eu vou dar um golinho no seu depois Você vai dar um banho Tá bom Nossa Que o meu Gente, o meu eu confesso Que não tá com cheiro ruim, ó Tá com cheiro de canelinha Gostosinho Tá com cheiro de gemado, né? É, é verdade Vamos experimentar Olha, o meu tá muito tomado, ó É que eu tenho muita sorte, tá no meu Tá bom Tá bom, sério Não tá? Tá tipo gemada o meu Só que é uma gemada especial Com o... Com o... Gelatina Com gelatina Com baunilha Com suco de maracujá Não tá Nem recomendo Nem recomendo Essa aqui é uma gemada especial Agora eu coloco mais isso daqui Tá bosta Uhhh Gente, tá cheirando um batata palha toa de híbisco Uhhh Eu não consigo nem colocar na boca, Vinícius Você vai ter que comer, você vai ter que beber Tá mó... Tá mó crosta esse negócio Uhhh Uhhhh Uhhhh Uhhh, eu comeu mal vi Gente O que o meu tem de bom Ai, até Lacrimejou O dedo tá horrível Tá parecendo coisa podre Nossa Quem quer uma gemadinha? Quem quer uma... Que merda, né? Olha o palavrão do canal Então, é isso, gente Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Caso vocês tenham sugestões de vídeos Pra eu fazer com o meu irmão Ele se compromete agora a gravar mais comigo Né? E se vocês gostaram do vídeo Deem um joinha aí, por favor É, pessoal, joguem aí Nos gosteis aí Porque foi osso tomar isso aqui É um joinha pelo esforço dele Porque a minha gemada, gente, ficou muito boa, sério Depois que vocês fizerem a receita Eu ensino pra vocês aqui no canal também E é isso, se vocês ainda não são inscritos Aqui no canal Se inscreva aqui abaixo pra vocês receberem Todas as atualizações Todas as atualizações no seu feed Do YouTube E é isso, um super beijo e até a próxima Valeu, pessoal Chupa, Fê! Tchau! 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 Tchau!